Olá a todas e todos, eu sou Pedro Paulo Paixão Oliveira Borges, autor do estudo de Iniciação Científica Estado de Deformações em Chapa de PVC, comparação entre os dados experimentais e elementos finitos no processo de estampagem incremental. O estudo foi desenvolvido na Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, e orientado pela professora doutora Luciana Montanari. O objetivo deste trabalho é comparar o estado final de deformações de peças em policloreto de vinila, PVC, fabricadas por meio de estampagem incremental, através de ensaios experimentais e simulações empregando o método dos elementos finitos. Neste estudo foram utilizadas chapas quadradas de PVC de 250 mm de lado e 3 mm de espessura. A geometria escolhida é um tronco de cone de seção elíptica com ângulo de parede crescente em função da profundidade estampada de 40 até 65 graus. Essa geometria foi então fabricada em um centro de usinagem CNC HOME D600. Após o processo, as deformações da peça foram medidas por meio de redes de círculos impressos na superfície da chapa. A simulação com elementos finitos foi realizada com o auxílio do software ABOX, sendo escolhido um modelo de integração explícita e elementos do tipo casca, com pontos de integração definidos ao longo da espessura da chapa. A figura 1 mostra o resultado da simulação numérica e o resultado experimental. Nessa figura, pode-se observar o fenômeno de twisting da peça, evidenciado pela rotação das seções paralelas ao plano inicial da chapa. A figura 2 trata-se de um diagrama limite de estampagem que mostra que o estado de deformações resultante é um estado plano combinado com deformação biaxial, uma vez que a deformação verdadeira mínima é ligeiramente maior que zero. Além disso, nota-se que os resultados obtidos através da simulação numérica forneceram uma estimativa consistente do campo de deformações, a despeito dos efeitos de não-linearidade geométrica e material envolvidos na modelização do processo de fabricação. O estudo demonstrou a aplicabilidade da estampagem incremental na fabricação de geometrias complexas em chapas de PVC. O mecanismo de deformação predominante é deformação plana combinada com biaxial. As simulações foram capazes de prever o estado final de deformação, sendo que os valores estão próximos aos resultados experimentais.